Leão. Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua autoconfiança está melhorando. É hora de conversar com franqueza com alguém que você conhece. Seu corpo precisa de recarga. Seria bom fazer um passeio e respirar um pouco de ar fresco. Humor. As pessoas que o rodeiam estão acolhendo você hoje. Não leve a mal. Isso prova que eles gostam de você. Reconheça isso. Amor. É um bom dia para discutir coisas importantes. Você vai ver que seus próprios ideais têm influência nas pessoas ao seu redor. Aproveite ao máximo o presente para falar sobre seus planos e para ouvir o seu parceiro. Dinheiro. É hora de tomar a iniciativa. Tanto no trabalho como no que diz respeito a realização pessoal. Trabalho. O contato social e o intercâmbio vão guiá-lo na direção certa. Siga com cuidado através de diálogos. Tenha um bom dia Leão. Até amanhã.